O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de liberdade provisória a empresário preso por tráfico na operação Narcobroke. O acusado foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A operação teve início em novembro de 2020, com o cumprimento de 39 mandados judiciais no Paraná, em Santa Catarina e São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria movimentado um bilhão de reais entre 2018 e 2020. As investigações apontaram que o grupo utilizava empresas fantasmas e de fachada para comprar mercadorias de origem orgânica, como erva mate, visando dificultar a atuação dos órgãos de segurança. As mercadorias eram colocadas em contêineres para disfarçar centenas de quilos de cocaína enviados à Europa. Dois acusados de participação no esquema conseguiram a liberdade provisória por decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A defesa do empresário também solicitou a extensão do benefício, mas o TRF-4 indeferiu o pedido. Segundo a Corte Regional, a extensão não foi possível porque as condições pessoais do empresário e dos outros investigados são diferentes. Para o ministro Humberto Martins, esse motivo é suficiente para justificar a decisão e evidencia que não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a interferência do STJ neste momento. O ministro ressaltou também o fato de que o pedido formulado pela defesa na liminar e no mérito do habeas corpus é o mesmo, a colocação do acusado em liberdade provisória. Posteriormente, o mérito do pedido submetido ao STJ será analisado pela quinta turma sob a relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato.